e prezados amiguitos mais um unboxing emocionante isso aqui foi enviado para mim pelo meu querido amigo macbola né macbola foi o primeiro cara que eu tive assim contato que a gente ficou amigo pela internet cara você sabe que eu não tenho amigos na minha vida pessoal sou um cara solitário quem acompanha o canal quem como é que se diz quem assiste aí os meus vlogs já deve ter percebido que eu sou um cara muito solitário então valorizo muito essa galera acho que a coisa mais legal acho não certeza a coisa mais legal que que esse vlog esse pequeno vlog esse pequeno espaço do mundo virtual me proporcionou foi justamente esses amigos né eu posso citar aqui de cabeça três que eu tenho muito contato macbola é um deles o johan do canal quadrinhos e outras coisas também é uma pessoa queridíssima meu querido amigo luizito o pica de irajá também a gente inclusive já veio em campinho a gente já tomou cerveja bateu papo é muito legal se eu pudesse eu viajaria o brasa conhecendo as pessoas boas e tal sabe interagindo né eu acho maneiro demais e o macbola mandou essa parada para mim cara eu adorei eu sou fã de quadrinhos continuo sendo né só tem um quadrinho que eu não abri ainda queria abrir com vocês olha que bonito cara esse esse adesivo aqui não sei se é um carimbo ficou muito legal vamos abrir aqui com cuidado para não estragar o conteúdo né eu vou tentar salvar esse carimbo aqui eu quero eu gosto de colar essas coisas na minha caderneta agora acabei de trocar minha caderneta então eu vou eu vou eu gosto de fazer colagem falar sei lá eu colo muito é label né o selo dos charutos coisas diversas deixa eu botar isso aqui senão eu não vou conseguir fazer eu já sei o que que é que ele me falou né mas vou fazer uma surpresa para vocês ô rapaz ele mandou para mim os adesivos eu tenho eu tenho um que eu guardei mas agora eu tenho outros os adesivos eu ia até eu ia recorrer eu vou recortar isso aqui para usar mas com adesivo é mais legal né guardar esse aqui do lado então é um quadrinho que ele comprou em banca bicho deixa eu ver como é que eu abro aqui sem com cuidado para não estragar ele comprou em banca na época então faz muitos anos eu até perguntei para ele falei cara você tem certeza que você vai vai me dar esse presente porque a gente que é fã de quadrinho a gente sabe como é como a gente tem o apreço né pelo 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 objeto olha que demais essa não novas respostas cretinas para perguntas imbecis de al jefe al jefe al jefe sei lá maravilhoso né cara eu tô inclusive falando em quadrinho hoje 18 de novembro é o aniversário do mickey 90 anos acho que nunca o mickey vai virar domínio público porque a a dizem sempre muda as regras e tal e e aí fica impossível né mas vai sair também cara o um álbum do mickey porra tô muito afim isso aqui é o seguinte cara revista médio todo mundo conhece eu humildemente participei da edição brasileira da revista médio algo que me dá muito orgulho eu era eu era um leitor da médio era não era na verdade não era um grande leitor eu era leitor de de quadrinhos né retirar depois do blog olha que bonito eu sei que está em boas mãos tenho boas risadas cordialmente mac 7 de 11 2018 porra emocionante mesmo vou guardar isso aqui também eu guardo tudo que vocês me dão eu tenho as vezes pena de usar pessoal me dá um canivete uma coisa eu tenho pena de de usar porque sei lá eu sou um sentimental no fundo eu sou um sentimental e o negócio da médio foi o seguinte eu era queria ser cartunista eu era louco pra pra desenhar mas eu não desenhava bem eu mandava muito mal manda até hoje né hoje eu já não desenho mais e eu ficava tentando né cara eu mandava alguns a época ainda já tinha e-mail eu mandava algumas coisas pro o ota ota o editor da média será que o ota que editou isso aqui provavelmente sim porque é da editora record é ota tá aqui ó traduzido pelo ota eu mandava umas paradas e e acabou ele ele utilizando né a coluna do pato puto se eu não me engano eu acho que eu não tenho nem todas mas e eu porra por um lado foi uma satisfação porque já estavam aqui os vinte e poucos vinte e tantos anos vinte e cinco e vinte e seis e eu achava que não ia dar tipo esse canal aqui sacou eu sei que não vai rolar que eu não vou ser um youtuber famoso não tem a menor chance né você pode sonhar você pode desejar e tal eu acho estranho esses caras que falam assim ah eu nunca sonhei em tal coisa porra então você não merece tal coisa a coisa que você conquistou porque sonhar não é possível que você não sonhe cara você pode ir racionalmente como é o meu caso é saber que não vai acontecer mas sonhar a gente tem que sonhar pô é o mínimo né que a gente que a gente pode se permitir então eu sabia que eu não ia ser um cartunista não ia acontecer pra mim mas aí eu mandava meio que por outras modas não tinha o que fazer tava sem sem trabalhar nessa época e aí ele publicou umas paradas cara por um lado foi foda porque era meu sonho era ir numa banca e comprar alguma coisa que eu desenhei por outro lado saiu um peso das minhas costas nunca mais me interessei por quadrinho como ser um cartunista saiu completamente de mim essa necessidade era uma coisa doentia pra mim me fazia mal e aí depois que eu publiquei essas coisinhas na média eu falei porra deu já vai foi suficiente era o que dava era o que deu pra pra onde deu pra eu chegar entendeu? então valeu demais por causa disso olha só maravilhoso os bons tempos em que se fazia pocketbook né hoje tem ainda pocketbook mas geralmente é é só livro policial e tal não tem pocketbook de quadrinho quase não tem né acho que a LPM faz alguma coisa ainda traço lindo né cara cara eu sou apaixonado pelo pelo estilo da média isso aqui era muito muito ficou muito famoso na média teve vários grandes cartunistas né esse foi um deles acho que já faleceu e basicamente se fez muito isso depois que ele parou não com o Al Jeff mas outros cartunistas mesmo brasileiros faziam essas coisas respostas respostas chistes né perguntas óbvias e tal várias outras pessoas fizeram né maravilhoso adorei queria agradecer mais uma vez ao meu querido amigo Macbolo mandar um salve aí pra todos vocês abraços